Que até os adversários nos respeitem, porque desse respeito depende fundamentalmente da viabilidade. O CDS tem que aparecer como a voz responsável desse eleitorado. É difícil hoje prever o futuro como considerar que foi inevitável o percurso em qualquer época. As calamidades, passámos por algumas, não sequer, não deixei de assumir os erros. O poder da palavra é capaz de vencer a palavra do poder. O CDS foi o responsável português pela doutrina social da Igreja. Nesta data, com o agravamento da crise na comunidade internacional, o que o Papa faz é repor a importância e respeito pela humanidade. Objetivos que o nosso partido sempre assumiu. É por isso que o país não o pode dispensar. Acreditem sempre. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Obrigado.